O que é o presidente, seu excelência, procurador Mário Sérgio? Estou por iniciado a nossa sessão de número 75 sobre a plantação de Deus, não havendo ato a ser lido. Eu passo ao julgamento de processo, sendo que os processos de número 1 da pauta até o número 15 são de minha relatoria. E eu ouço os nobres conselheiros, a princípio, no procurador Mário Sérgio, pelo julgamento em bloco de toda a minha pauta, exceto os processos 8 e 9, os quais eu retiro para me instruí-los. Ouço a vossa excelência. Estou de acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sem problema, conselheiro. Conselheira Analo Maria. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado, excelências. Então, como todos os processos relacionados, exceto os dois que eu retirei de pauta, foram analisados devidamente pelas inspetorias competentes da DAFO e receberam o parcerio ministerial, também de seus procuradores. São processos para apuração de responsabilidade e para aposentadorias. Deixo o relatório ao nobre procurador, doutor Mário Sérgio, a que eu passo a palavra. Senhor presidente, demais conselheiros. Primeiro processo da pauta, 24.450, se refere à responsabilidade perante o Furepol da PM por descumprimento à resolução 87. Nesse caso, e como no processo seguinte, também de Furepol, só aqui da Secretaria de Segurança Pública, percebeu-se que essas entidades foram extintas. Portanto, não tem responsabilidade para com o cumprimento da resolução razão, porque esses dois casos pedimos o arquivamento dos autos. Sérgio de número 3, 24.021, responsabilização pelo descumprimento da resolução 102. Foram complementados, viu-se que foram complementados os dados da Prefeitura com a inclusão do Fundo Municipal de Senador Guilherme de Saúde. Razão porque nosso entendimento, neste caso também, é pelo arquivamento dos autos. O processo seguinte, 24.637, é descumprimento da resolução 102 por parte do Instituto Socioeducativo do Estado. Foi apresentada fora de prazo a matéria, porém, é entendimento da corte que, se tratando da resolução 102, não seria caso de aplicação de multa, e, portanto, também, nossa recomendação é pelo arquivamento destes autos também. O processo 24.052 apura-se responsabilidade pela contratação irregular na Prefeitura de Sena Madureira. E a nossa manifestação é uniforme, no sentido de simbutar o responsável, o senhor José Raimundo Souza da Silva, e lhe aplicar débito de R$ 234,33, na corrente de juros definidos na Seara Trabalhista. Mais multa acessória em cima desse valor. No mesmo sentido, para o processo 24.108, que é a contratação irregular também na Prefeitura de Sena, cujo responsável é o mesmo, José Raimundo de Souza da Silva, ex-prefeito. Multa, mais débito, neste caso, de R$ 536,77, e multa acessória em cima desse valor. E, neste caso, um acréscimo nosso processo de solicitação da inabilitação do implicado com base no artigo 91 da Lei Orgânica da Corte. Processo 24.113, também em mesmo caso, tendo como responsável José Raimundo de Souza da Silva, sugerimos multa, mais débito de R$ 236,18, mais multa acessória sobre esse valor, inabilitação do responsável, com base no artigo 91. Processo 8, retirado, Excelência, é isso? Certo, 89. 8 e 9. E a V. Exª para aí? Não, do 10 ao 15. Está certo. Os demais, aposentadorias, cujo nosso parecer é no sentido de reconhecimento da legalidade dos casos e registro respectivo na Corte. São os pareceres. Obrigado, Excelência. E prossigo no caso, como já falei, todos os processos foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes e a princípio do 1 ao 7, apuração de responsabilidade, o processo número 2 da pauta pela notificação do dirigente do Fundo de Segurança e pelo arquivamento do processo. O processo número 2 da pauta pelo arquivamento. No processo 3, excepcionalmente, eu deixo de aplicar a multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município do Senador Guilmar, à época, pelo descumprimento da resolução 87 de 2013, levando sem conta as decisões desta Corte de Contas pelo arquivamento do processo. No processo de número 4 da pauta, deixo de aplicar a multa ao senhor Antônio Souza Azevedo, diretor, presidente do Instituto Socioeducativo do Estado do Acrise, à época, e pela notificação à origem para cumprimento dos prazos da resolução T-C-102, barra 2016, sob pena de responsabilidade, pela retificação da autuação quanto ao responsável pelo envio dos dados e arquivamento do processo. Nos processos de número 5, 6 e 7 da pauta, pelo pagamento de multa pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, pela contratação irregular do senhor José Mar Félix de Almeida, Laura Céolin Frota da Silva e Cátia Costa da Silva, no valor de R$ 357,00, por cada contratação irregular, nos termos da Lei Complementar Estadual 38,93, art. 89, inciso 2, de acordo com o assentamento regimental TC Acre, nº 302, 2015, segundo a Câmara, de 22 de julho de 2015. Pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, ao pagamento de dano causado em horário público decorrente de juros pagos na Serra Trabalhista, nos valores de R$ 370,68, R$ 536,77, e R$ 236,18. Deixe-me aplicar multa acessória nos três processos, posto que se trata de valor de pequena monta, e pela comunicação do apurado ao doutor Ministério Público Estadual, para as providências que entender cabíveis, em razão do que acima foi noticiado. E, seguidamente, pelo arquivamento dos três processos. As aposentadorias de números 8 a 15 da pauta, retiro, como já disse, de número 8 e 9, e a partir do número 10 da pauta em todos os processos, eu voto, um, pelo reconhecimento da legalidade e registro das aposentadorias, dois, pelo enclinhamento de cópia de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre, Previdência, para as providências cabíveis, três, nos processos de número, no caso, 10 a 15 da pauta, pela notificação dos senhores servidores e das servidoras, para que tomem conhecimento, ajudando a esta cor de contas, e para que adotem as providências que entender cabíveis, exceto, de número 21 e 4. nos processos 10 a 15 da pauta, pela comunicação sindicato da categoria dos servidores ou das servidoras, para conhecimento e providências que entenderam necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, exceto, de número 10, sem mais considerações, depois de cumpridas a sua formalidade, estiro, pelo reconhecimento de todos os processos e pauta. São meus votos, excelentes, e pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, nobre conselheiro José Augusto, eu acompanho seus votos apenas divergindo na devolução do senhor solicitou, dos processos do quinto, o sexto e o sétimo, que só pela aplicação da multa dos R$ 357,00. A conselheira Nalu Maria. Do mesmo jeito, senhor presidente, eu voto na íntegra com o senhor, só no cinco, no seis e no sete, que também a multa de R$ 357,00. Se disse por maioria, do unanimidade, do voto relator, divergente apenas com relação ao valor da multa... Não, a devolução. ...da devolução dos acessórios da cobrança judicial com relação à devolução cobrada pelo Ministério da Justiça do Trabalho. Isso. E prossigo agora com o processo de sair da pauta, com a palavra do conselheiro Ronald Polanco. Senhor presidente, eu também solicito o julgamento em bloco, são todos processos de aposentadoria, a ordem da pauta, o meu é do 16 ao 22. Procigo, excelente. No processo da ordem da pauta 16, que é o 125.733, é um interessado, é a Maria, da Conceição Lima dos Santos. Aposentadoria, a seguinte aposentada, a Isabel Rodrigues do Nascimento, a Regina Coelho de Sousa, a próxima aposentada, a Maria Madalena Torres do Nascimento, a próxima, que é o processo 126.932, Rosilene Sousa Vale, o processo 123.181, Nair Nogueira Pinto, e o 124.808, Antônia Magalhães Moreira. Relatórios técnicos da Quarta IGC, em todos os processos, tem o parecer ministerial, nos autos. É o nosso relatório, senhor presidente. Palavra, sua excelência, para o candidor Mário Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado, excelência. No mesmo sentido do bloco anterior, pelo reconhecimento da legalidade dos casos e registro na Corte. É o sucinto parecer. Palavra, sua excelência, relator, para o senhor Joutos. Da mesma forma, senhor presidente, é o entendimento do nosso voto, é pela legalidade e registro das aposentadorias, encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado Acre e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco. notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, em seguida, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Votação pela ordem da conselheira Nalu Maria. Voto com o relator, senhor presidente. Põe o voto, decidiu sua unanimidade no estrela do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra agora com o processo número 130 da pauta, que é o 23. São presidente, eu, os meus votos já... Responsabilidade, vossa excelência, eu retiro de pauta esses... Ah, tá. Esses dois? Esses dois, ah. Ah, tá. Perfeito. Consigo agora, então, com a palavra da conselheira Nalu Maria, a partir do processo 25. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo, como também queria cumprimentar o doutor Mário e o nosso Polanco, nossa Érica, cumprimentar a todos. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir permissão para votar em bloco. São todos de aposentadoria. Prossiga, excelência. Obrigada, senhor presidente. O 25 é a aposentadoria da servidora Lindalva da Silva Oliveira. O 26, que é o 124.960, teve um erro na pauta, que eu gostaria de aproveitar e já pedir para consertar, em vez do servidor Vicente Paulo Neponuceno, servidora Raimunda Célia Pereira Craveiro. Raimunda Célia Pereira Craveiro. Mas tem toda a instrução do Ministério Público de Contas, tudo direitinho. Aposentadoria Voluntária Integral por Tempo de Contribuição da servidora Denise Silveira de Oliveira e da servidora Maria Missionária Gomes. Todas são do município de Rio Branco e, no primeiro, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia, no segundo, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e, nos dois últimos, doutor João Isílio de Melo Neto. São os relatórios, senhor presidente. A palavra, sua excelência, procurador Mário Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado. E, de maneira uniforme, também, no PNAS, nesses casos, pelo registro, ante o reconhecimento da legalidade de todos eles. É o parecer. Retornado, sua excelência relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Assim sendo, o voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência de Rio Branco, RB Preve, para as providências cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo acervamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, pela ordem do conselheiro Ronald Palocco. Acompanho o voto, previsto. Acompanho o voto. Decidiu sua unanimidade, mostrando o voto da conselheira relatora. Cerrada a pauta do julgamento, não havendo mais processos, naturalmente, não havendo expediente a ser lido, eu passo as comunicações, facultar a palavra, sua excelência, procurador Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Nada a comunicar, a não ser cumprimentar os presentes da sessão. Pelo lado do conselheiro Ronald Palocco. Da mesma forma, senhor presidente. A senhora Análo Maria. Quero também cumprimentar a todos, senhor presidente. Dê meus agradecimentos e um bom fim de semana a todos. Estava vendo, nós, nada a tratar. Declaro encerrada a presente sessão, com uma corta para dia e hora regimental. Legenda Adriana Zanotto